Olhem só pessoal, esse daqui é um pé de grumichama, vocês conhecem? Gru-mi-chama é uma planta nativa, é uma árvore frutífera nativa da Mata Atlântica, mas aqui em Rolândia não tinha quando eu era criança. Agora alguém plantou aqui ó, aqui temos a fruta verde, as maduras que tinha eu já comi agora há pouco. Tinha uma meia dúzia eu comi, podia ter filmado antes né? Aqui tem uma madura, aqui ó, aqui uma madura e ela é gostosa, eu vou chupar uma agora. Outra madura, grumichama, muito gostosa. Tô chupando aqui, é muito boa. A outra aqui, hum, delícia. Aqui temos mais duas, eu vou desligar que eu vou ter que pular. Aqui tem uma, uma outra. Hum, delícia. Olha, primeira carga que eu vejo aqui assim, grande como esta. Uma carga fantástica. Temos florada e já muitas plantas verdes e algumas maduras. O rapaz me cumprimentou, mas eu não tô me lembrando quem que se trata. O cachorrinho tá cuidando bem da propriedade, olha só, não me deixa em paz. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo, espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes pra vocês. Aqui do Pé de Grumichama.